E aí A outra pessoa que tem em casa Ela fala assim ó Cleito! Olha ali perto da geladeira Aí o Cleito chega e fala assim Ô calma Fica de boa Sou inteligente nessa porra Eu que sou humano aqui Vou pegar o chinelo ali Vou matar dignamente Abre voo do nada Ninguém nunca consegue prever Quando a barata vai voar Cara, que você pode estar de boa De boa Você fala assim Tá ali a barata Ela abre voo Ah filha da puta E não importa quantas vezes ela voa O susto é o mesmo Parou na parede Do nada Ah filha da desgraça Merda Barata de merda Filha da puta Acho interessante do voo da barata Que parece que ela mesmo Confeccionou as asas em casa Ela colou nas costas Não fez teste nenhum Que ela não sabe Ela voa Faz assim E a prega aqui Do nada ela some Fala Puta que pariu Foi chamar os amigos Os amigos são maiores que elas Não tem como matar com chinelo Vai ter que ser com a par Do nada Ela aparece na geladeira Mas do nada Tão do nada Que eu acho que ela não voa Ela se teletransporta Ela faz tipo assim Aparece aqui Apregado na geladeira Eu olho pra geladeira Eu falo calma Calma que eu sou humano Nessa porra Sou eu que sou inteligente Aqui nessa merda Vou pegar o chinelo ali De boa E vou matar ela Dignamente Eu vou pegar o chinelo Ela se mexe O Cleito Calma que eu que sou humano Nessa porra Eu vou pegar ali Aquele chinelo Vou matar ela Dignamente Ela se mexe O Cleito fica paradinho E fala assim Marcos Fica de boa Tá na geladeira O Marcos chega e fala Calma Fica de boa vocês Fica de boa aí Seus dois Bestado Eu que sou humano Nessa porra Inteligente Vou pegar ali O chinelo Ela vou Ah filha da puta Sai Desgraça Ai correndo pra mim Sai sai Meu amigo A barata Entra debaixo do armário A galera que tá na cozinha Pra matar a barata Parece que é uma polícia Dando baculês No bandido Mata a porra Mata a porra Mata filha da puta Graça Mata perfume Perfume não é aquela morte Resumindo A gente tenta de tudo Fica calmo Chama mais gente Enche de gente a cozinha Tenta com chinelo Tenta com pá Vassoura Perfume Pra ver se mata Desgraçada Ninguém consegue matar Aquela desgraça Ela vai embora E ainda vai cheirosa Não tem nada Pra eu ter mais ódio No mundo Do que a muriçoca Muriçoca Pernilongo Como chama Em outro lugar O que merda é uma muriçoca Muriçoca é um mosquito Da dengue Da série B O problema da muriçoca Pra mim Não é suportar ela Não é ter raiva Eu tenho é ódio Eu declaro aqui hoje Eu tenho ódio Por muriçoca Eu confesso pra você Eu sou o tipo de pessoa Que eu vejo a formiga Se afogando Eu salvo A formiga se afogando Eu falo Meu Deus Eu boto o dedinho Assim Eu espero a formiga Subir no meu dedo Aí eu levo até a terra firme Falo assim Vai embora formiguinha Vai alimentar sua família Eu te amo formiga Agora a muriçoca Eu vejo A desgraça Filha da puta Filha da puta Morre Filha da puta Porra Filha da puta Filha da puta Morre Filha da puta Morre Devagar Vai morrer sem ar Filha da puta Arrumbada Filha da puta Farinha de roupa